Hoje vou mostrar uma posição bem simples que eu gosto de fazer pra sair da guarda-aranha Espero que vocês gostem, beleza? Então vamos começar Meu parceiro vai entrar com a guarda-aranha Ele vai sair o quadril geralmente pra algum lado, né? O que eu vou fazer? As minhas mãozinhas, vou fazer pegada na calça dele Fiz a pegada na calça O que eu vou fazer? Quando ele sair o quadril pra um lado, eu tenho que caminhar pro lado que ele saia o quadril No caso, ele sair o quadril pro lado direito Eu vou caminhar pro lado direito Até colocar as costas dentro do chão Então voltou Eu tenho que colocar as costas dentro do chão Fiz a pegada Andei pro lado Assim que eu colocar as costas dentro do chão Agora eu vou andar pra trás Andei pra trás As minhas pegadas agora Vou pressionar a perna dele pra baixo Então caminhei pro lado Quando as costas dentro do chão Eu vou caminhar pra trás E agora eu vou esticar meus braços Puxar a perna dele pra baixo Agora que eu vou completar a passagem do atoriário Cheguei Parceiro Mais uma vez Está fazendo a guarda-aranha Filhos pegadas Andei pro lado E coloquei as costas dentro do chão Agora eu volto pra trás E coloco a perna dele pra baixo E no atoriário Ok? Eu espero que vocês gostem E no atoriário Ele está jogando na guarda Ele geralmente Ele se torna o chão Ele se torna o chão Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os braços Agora eu vou caminhar Na mesma parte que ele escapou o chão Nesse caso Ele escapou o chão Para o lado direito Então eu vou caminhar E no atoriário E no atoriário As soon as eu coloco o chão No atoriário Eu vou caminhar E no atoriário E no atoriário E controlo o chão Ou o chão E no atoriário E no atoriário Mas você vai completar o passe Mais uma vez No atoriário Despliei o guarda Eu faço minhas gripas Eu vou caminhar para o lado Para colocar o chão No atoriário As soon as o chão É no atoriário Eu vou caminhar Coloco o chão E eu vou escolher o lado Que eu gostaria de passar Pode ser assim Ou assim Agora eu vou completar o passe Posso